Olha, já na noite de domingo uma guardição da polícia militar comandada pelo sargento José D'Arc fez a condução do neguinho da grife, ele que estava bebendo em um bar e estava com uma tornozeleira já aproximadamente mais de 12 horas ele disse que não, foi o advogado dele que orientou que ele poderia beber qualquer hora, mas as informações que ele está em prisão domiciliar o neguinho da grife como era conhecido, agora ficou mais conhecido ainda como o neguinho do DP porque todos os dias ele está preso aqui na delegacia do DP, na delegacia de polícia de Bacabal e a nossa equipe de reportagem ainda na delegacia conversou com o sargento José D'Arc Na realidade ele estava fazendo uso de bebida alcoólica ali numa regue na rua do Cajueiro quando nós nos deparamos com este elemento, que já tem várias passagens por este DP e ele está usando uma tornozeleira eletrônica e semana passada mesmo ele já tinha tentado efetuar um assalto a um transiúgio aí pela cidade e ele não soube explicar até o ataque hora, quase as medidas restritivas dele por esse motivo está sendo apresentado aqui para que seja averiguado com melhor exatidão O neguinho da grife, ele chegou a relatar alguma coisa? Ele disse que o advogado dele falou que ele pode beber a bebida que ele quiser, a hora que ele quiser é que ele está livre. Eu acredito que a recíproca não seja verdadeira porque uma vez ele de tornozeleira eletrônica, as medidas para ele são bastante restritivas Tem um limite, né? Deve ter um limite, geralmente horário e locais de diversões Mas ele disse que foi o advogado dele que orientou ele, né? Diz que orientou, assim sendo, ele vai dar melhores explicações aqui para o delegado de plantão Aí a fala do sargento José Dark e neguinho da grife foi apresentado aqui na delegacia de polícia Neguinho da grife não, agora mais conhecido como neguinho do DP porque toda semana ele está preso Nele que não veste mais roupa de grife, entrou no mundo agora do crime e também das drogas Não, agora mais conhecido como neguinho da grife